Música O estado da arte de hoje viaja por caminhos onde a arte e a ciência se encontram. E esse ponto de encontro não poderia ter um local mais apropriado. A sede histórica do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, o MAI, localizado em Paranaguá. Com as dificuldades dos tempos da pandemia, nós vamos conhecer a primeira exposição na sede histórica do MAI depois dessa fase de isolamento, que traz uma faceta inusitada de um grande personagem do Paraná, o Frederico Lange de Morretes. Música Se por acaso você não sabe quem foi Lange de Morretes, não tem problema, porque chegou a hora de ficar por dentro de uma grande história, uma trajetória de descobertas de um artista e cientista. E se as histórias existem por causa de seus personagens? É por essa razão que no programa de hoje temos a companhia do Marcos Jarnet, doutorando em zoologia aqui na Universidade e professor na UFPR Litoral. Do zoologo Carlos Bels, professor no Centro de Estudos do Mar em Pontal do Paraná, que foram os curadores da exposição Lange de Morretes, uma viagem naturalística. E finalmente, contamos com a visita dos integrantes do MAI, a museóloga Ana Luisa de Mello Nascimento e Wesley Ventura. Eles vão trilhar esse lado pouco conhecido do artista plástico Lange de Morretes como um naturalista, ou melhor, como um malacólogo, a ciência que estuda os moluscos. Mas tudo começa com o Frederico Lange de Morretes. O Lange, na verdade, ele teve... Parte da juventude dele foi muito ligada à natureza. Então, como ele nasce no município do Morretes em 1892, se Morretes já é uma localidade belíssima, totalmente ligada à natureza hoje, imagine o que não era no século XIX. Então ele nasce em Morretes e dos dois aos nove anos de idade, ele vai morar na famosa casa do Ipiranga. Famosa e saudosa casa do Ipiranga na Serra do Mar. O Lange de Morretes sempre foi muito conhecido como artista plástico, como pintor, trabalhou escrevendo, trabalhou fotografando. Era um cara muito voltado para essa linha artística, que é o que ele é bem conhecido. Mas pouca gente sabe que ele foi um importante malacólogo. Agora, essa relação minha com o personagem Lange de Morretes, ele surge exatamente em 1993. Foi justamente no momento em que eu fui estagiar, quando aluno de Biologia na Universidade Federal ainda, eu fui fazer estágio no Museu de História Natural do Capão da Embuia, em Curitiba. É um lugar que eu tenho um carinho imenso. E fui trabalhar na coleção malacológica do Museu do Capão da Embuia, que é a coleção de moluscos do museu. E nessa coleção eu tive o privilégio de conhecer o acervo particular, uma pequena parte do acervo particular, do professor Lange de Morretes, do Frederico Lange de Morretes. E daí, nessa coleção, eu acabei me interessando por esse personagem, fui atrás de mais informações e descobri que ele era um importante artista plástico, um importante pintor da história do Paraná, um aluno do Alfredo Andersen, que era o pai da pintura paranaense. Foi um dos personagens principais na criação dos estigmas, das imagens do paranismo, junto com João Turim, Teodoro de Bona, enfim, todos esses personagens importantes da história do Paraná. E naquele momento eu descobri que ele também era um importante pesquisador, cientista, um importante malacólogo. Agora que conhecemos mais sobre quem foi o Lange de Morretes, fica um pouco mais fácil entender essa imersão dele pela zoologia e pela história natural. E os professores Carlos e Marcos dão mais detalhes curiosos desse caminho do Lange de Morretes pela malacologia. O Lange, ele começa as coletas dele, ou seja, o registro histórico das coletas dele dentro da malacologia, elas datam de 1922. Então nós temos aqui, inclusive na exposição, nós temos o livro Tombo Original do Lange de Morretes, que é justamente esse livro, esse documento de registro de coletas, onde tem as espécies coletadas com as datas, as localizações, as pessoas que participaram dessas coletas. Então esse livro Tombo, ele é um documento importante a partir desse registro. E nós temos então como primeiro registro de coleta o ano de 1922 no município de Guaratuba, aqui no litoral do Paraná. Mas isso não quer dizer que o interesse dele pela malacologia tenha surgido apenas nesse momento. Provavelmente ele já se interessava anteriormente a isso. Mas as coletas surgem oficialmente, em registro, a partir de 1922. Ou seja, ele era muito jovem e já tinha esse interesse pela história natural, principalmente pelos moluscos. E a gente falou, poxa, vamos valorizar isso então, como uma forma de resgatar essa história e até de incentivar as pessoas para que continuem trabalhando com moluscos, trazer novas pessoas para trabalhar com a área. E aí a gente começou a pensar várias coisas em cima disso, em cima da figura do Lange de Morretes. Podemos dizer que esse interesse em preservar a memória do Lange de Morretes começa com um grupo de malacologia do Paraná. A gente tem um grupo que começou bem pequeno, eu e mais uma professora. Ela me convidou para fazer uma palestra na Universidade Positiva sobre moluscos. E aí fui lá e ela também trabalha com moluscos. E no final da palestra a gente começou a discutir, poxa, é tão pouca gente que trabalha com moluscos, né? E a gente não se conhece, eu não conhecia ela ainda pessoalmente. E assim começou a surgir esse grupo mais formalizado, que é o Grupo de Malacologia do Paraná. E dentro desse grupo a gente começou a desenvolver várias coisas. A gente tem uma revista que é lançada trimestralmente, uma revista que fala sobre moluscos, que fala sobre malacologia, de uma forma bem leve, de uma forma mais voltada para a divulgação científica mesmo. E não é uma revista científica, né? Formal. A ideia da exposição em si, ela surge em 2017, quando nós fomos fazer um passeio em Morretes para visitar exclusivamente o túmulo do Lang. Então o túmulo do Lang de Morretes, ele fica na parte direita, lá no fundo do cemitério de Morretes, é uma parte mais antiga do cemitério. E nós encontramos o túmulo abandonado. Bastante mato em cima, os caramujos que adornavam o túmulo, que são da espécie do Megalobulimus paranaguense, uma espécie muito importante nas pesquisas do Lang. Todas essas constas tinham sido retiradas. E eu sempre faço esse caminho de Curitiba para o litoral, para dar aula lá no litoral. E um dia eu falei, cara, vou descer pela estrada da Graciosa, vou passar no cemitério de Morretes, vou tirar uma foto desse túmulo para mandar para o grupo. A gente já estava com esse grupo ali no WhatsApp e tal, para dar uma animada no grupo, né? Quando eu cheguei lá no cemitério, eu demorei bastante tempo para achar o túmulo. E aí liguei para o professor Marcos, que já conhecia, falei, Marcos, mas onde está esse túmulo do Lang que eu não estou achando? Ele falou, olha, você vai até o final do cemitério, vira à direita, vai até o final de novo, você vai encontrar lá no cantinho. Cheguei lá, era uma montanha de mato, era um matagal em cima. Aí nós entramos em contato com a prefeitura, descobrimos que quem era responsável pela parte dos cemitérios ali era a Secretaria do Meio Ambiente, e fizemos uma parceria, né? Entramos em contato com a família do Lang, pedimos permissão para termos a tutela do túmulo dele. Eu tive que entrar nesse matagal para encontrar a plaquinha do túmulo dele que estava lá completamente abandonado. Quando eu mandei a foto para o grupo, ficou todo mundo bem comovido e triste, né? Porque, poxa, a gente estava levantando toda a história de uma pessoa importante para o Paraná, e de repente ele estava lá abandonado. A gente falou, cara, temos que fazer alguma coisa. Agora, trazer à vida novamente a memória do Lang de Morretes, explorando essa faceta inusitada como malacólogo, só virou realidade com o apoio do Mai. E a Ana e o Wesley nos contam um dos bastidores que envolveram toda a produção. Na verdade, a exposição da Lang de Morretes, ela começou a ser pensada e produzida antes da pandemia. O professor Carlos Bells e o professor Marcos, eles nos buscaram no museu, contaram a história do Lang de Morretes, esse outro lado do Lang de Morretes, enquanto um cientista, não somente um artista, e nós abraçamos essa ideia de levar essa exposição para o público do museu. Então, nós começamos antes de vir a pandemia. Toda a parte de pesquisa, de elaboração do projeto expográfico, tudo isso a gente começou ali por volta de 2018, se não me engano, e a gente estava com tudo pronto para ser inaugurado no ano de 2020. E aí agora, em julho, aniversário do museu, 59 anos, a exposição foi inaugurada. Como você mesmo disse, foi a primeira exposição após a pandemia. A gente tem um público um pouco mais diferenciado agora, porque a pandemia mudou até o comportamento de quem vem visitar o museu. E a reação do povo que tem vindo, do público que tem vindo, é muito boa. Essa homenagem que a gente está fazendo a esse grande pesquisador que nós tivemos aqui, basicamente no nosso litoral, mas que faz parte da história de toda a museologia também estadual. E a gente mostra isso como essa homenagem, essa importância da preservação e do entendimento do que é ciência. E as reações têm sido muito boas, as respostas que a gente tem tido são muito boas também a respeito da exposição. A gente tem uma média aí de entre 1.500 e 2.000 pessoas mesmo visitando, então estamos chegando nesse número aí, 5, 6 mil pessoas que já passaram por ali. E o que a gente tem recebido de resposta, de retorno, são sempre retornos muito positivos. Então foi realmente uma ansiedade muito grande, porque era um sonho fazer essa exposição. É uma exposição que, em modéstia a parte, ficou belíssima, que conta um pouco dessa história, uma espécie de linha temporal, desde o começo da exposição até o fim dela. Então realmente é para mostrar, e a ideia da exposição é justamente mostrar essa imagem do Lang de Morrette, cientista, malacólogo, naturalista, para desviar um pouco o olhar dele apenas como artista plástico, apenas como um personagem importante dentro da história do Paraniso. Mas foi realmente um momento de muita ansiedade e muita diversão, porque no momento que foi liberado para nós fazermos, realmente montarmos a exposição, foram duas semanas de trabalhos intensos. Mas para estar aí o resultado, que ficou belíssimo. A interação com o Maia, nossa, foi incrível, porque eu e o Marcos, nós temos a experiência como zoologos, como malacólogos, como quem está trabalhando na área de pesquisa da malacologia. E, embora a gente goste muito de história, nós não somos historiadores, nós não somos museólogos, nós não somos curadores com experiência. Foi uma interação que eu não tenho nem o que falar. Se não tivesse sido a equipe do Maia junto com a gente, não teria saído. Se fosse só a nossa ideia, como pesquisadores, não teria saído a exposição. Esse encontro da arte com a ciência não resultou apenas na exposição Lang de Morretes, Uma Viagem Naturalística, mas demonstra como a vitalidade de um artista pode trazer bons frutos para o trabalho científico. Ao longo da carreira dele, até o ano do seu falecimento em 1954, ou seja, ao longo desses anos, pelo menos 30, 32 anos de efetivo desenvolvimento de ciência dentro da malacologia, ele descreve 13 diferentes novas espécies, sendo que dessas 13 espécies, 8 delas permanecem como espécies originais e reconhecidas até hoje. Ele descreveu 3 novos gêneros, inclusive. Ele montou um acervo de mais de 8 mil lotes dentro de uma coleção malacológica. Grande parte desse acervo está depositado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. e uma parte bem menor dentro do Museu de História Natural do Capodembo em Curitiba. Ele descreveu um importante compêndio dentro da malacologia, que é o catálogo de moluscos do Brasil, que foi escrito no final de 1949 e é válido até hoje. É extremamente utilizado por pesquisadores da área. É um levantamento de moluscos do Brasil todo. Ele descreveu inúmeros papers, justamente pela descrição dessas novas espécies, mas também artigos científicos trabalhando a história natural de maneira geral dos moluscos. Então ele foi realmente uma pessoa muito importante em termos de contribuição científica dentro dessa área. E especialmente a relevância do trabalho científico do Langue de Morretes na área de malacologia, que é o estudo das conchas. Nós no museu olhamos e falamos, nossa, mas isso tem muita relação com o nosso acervo também. Muita gente não sabe, mas grande parte dos sítios arqueológicos do Paraná são sambaquis, e sambaquis são constituídos basicamente por conchas, por conta justamente do acervo do nosso museu. Inclusive, junto com a exposição Langue de Morretes, nós ainda temos a exposição entre conchas. Então, na exposição entre conchas, as pessoas vão poder ver algumas das espécies, como, por exemplo, a megalobolinos, que é uma espécie que é descrita pelo professor Langue de Morretes e que está na exposição de arqueologia. Então acaba conversando muito com o acervo do museu também. E vocês, o que acharam da nossa viagem pela história natural seguindo os passos do Langue de Morretes? Diz aqui pra gente, nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima! Música 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 Música